Este vídeo é um oferecimento de Bark Parts, link na descrição. Descrição e Legendas por Quintena Coelho Descrição e Legendas por Quintena Coelho Não, ainda eu preciso arrumar alguma coisa. Eu ia tentar ver um espelho de tomada, mas eu vou fazer de acrílico. Nossa, ficou bonita a pintura aqui. Você pintou no spray mesmo? Pintou no atrostático. Ah, tá. Ficou top. E aqui é a BMS que ficou pra fora, né? Ficou pra fora. Aí você teve que fazer o furo. Aqui foi engraçado porque, tipo assim, quando eu fui colocar a tampa, encostou aqui. Me lembra que eu falei pra você que essa BMS tava do outro lado? Sim. E o outro lado não ia dar nunca pra fechar essa tampa. Aí você... Porque aqui tem uma parte aqui, ó, que compensa a BMS pra vir pra cá. Então se a bateria tivesse lado ao contrário, eu não ia fechar. A BMS tava do outro lado, você teve que trocar todos os cabos da BMS, passar pra cá, rasgar a tampa. Porque aqui não tem onde fixar, né? Eu tive que fixar. Você comprou o quadro padrão, aí você colocou, fez todos os reforços e depois mandou pintar, né? É. É, esse quadro tinha que reforçar, mano. Esse quadro não ia aguentar nunca. Esse tubo aqui fininho. Obrigado, obrigado. Obrigado. Aqui, deixa eu ver. Aqui tá marcando 83 volts e aqui tá marcando 82.9. Nossa, ficou linda demais. Ah, essa posição aqui... O quadro aqui é 29? Não, esse é o quadro de 26 mesmo, só que de fat bike. Sabe aquelas bikes que tem um pneuzão de moto? Sei. É um quadro desse. Seu quadro é maior? Ah, o meu quadro é mais comprido, né? Porque a bateria fica no meio ali. Mas eu tô pensando seriamente em comprar um quadro desse e fazer igual o que ele fez. Porque, ó, um quadro desse eu vou gastar uns 600 reais. Aí eu... Aqui o motor já cabe atrás, né? As peças que eu vi por cima. Nossa, você tem um gabarito aí, né? Eu vou usar, caso eu precisar na próxima. Foi na CNC. Entendi. As abraçadeiras. As abraçadeiras. Aqui, esse aqui, mano, foi o mais importante de tudo. Porque, mano, é muito fino o cubo desse quadro. É um quadro pra bicicleta normal. Essas peças é bem... É sólida, né? E o quadro, ele é oco, né? Aqui é... Não sei se é três ou oitavo, não lembro. Essa aí foi a fixação do motor. Top. Esse daqui ficou da hora. Esse daqui... Eu até posso pegar ali depois. Ah, a abraçadeira do... É, eu vou lá pegar pra te mostrar melhor. Esse daqui é um suporte de monitor. Caralho! Ele faz, tipo, um espaçador. Aham. Em vez de eu usar a abraçadeira pra prender aqui, a meia abraçadeira, né? Aham. Aqui tá prendendo a caixa da controladora e a caixa da controladora tá prendendo a caixa da bateria, então... Ah, entendi. Uma segura a outra. E aqui você tá carregando ela? É. Ah, ficou bom. Isso daqui eu tentei jogar aqui dentro, mas não teve espaço. Mano, ó, do jeito que ficou aqui, você pode tomar chuva tranquilo. Essa caixa aqui não entra água, o motor não entra água. E a caixa da bateria, não sei como é que tá. Eu vedei tudo com silicone por dentro, apesar de a sopa não ser contínua, eu vedei tudo. Sim. Mas dá pra você tomar uma chuva tranquilo. Esse painel, acelerador, isso aqui é tudo a prova d'água, essas coisas. Agora a minha ideia é o quê? Fazer uma... Um visorzinho de acrílico aqui. Uhum. Só pra matar esse negócio feio, né? Ih, esse painel aqui dá pra enxergar no sol? Ou bem... Ah, dá pra enxergar. É que tá desligado, né? Não tem luz, né? Ah, dá pra enxergar de boa. Por isso que eu peguei ele preto. Aham. Aham. Beleza, dá uma volta nela. Já vou pegar logo a subida aqui, já de cara. Mostrar aqui a subida no vídeo. Olha a subida. Subida é forte. Cara, aqui tem que ser. Tem que ser no mínimo 1000 watts mesmo pra subir aqui. Ela só sobe, né? Ah, a minha sobe, né? Tá. Aqui é tranquilo. Você vai lá no final da rua. Uhum. Será que não é subida? Já? Tá, porra. Cara, subida aqui é forte. A sensação que dá é que a bike dele sobe mais fácil. Que a minha. Ó, a velocidade dele tá mais alta do que a minha na subida. Uma subida como essa, no caso. Eu não vou conseguir testar muito velocidade aqui. Porque aqui é condomínio fechado. Tem limite de velocidade. Freio tá bom. Freio a disco hidráulico, né? No caso. Arrancada é bem semelhante. Só que, assim, a bike dele ganha muito no conforto. Comparado com a minha, né? A suspensão dele também é muito boa. E, cara, ela tá com um peso-potência muito melhor. Por conta do equilíbrio, da distribuição das peças, né? Bateria no meio do quadro é a melhor coisa que tem. Agora, no caso da minha, tem aquele velho problema. De que muito peso na roda de trás e a frente muito leve. Essa bike tá com um equilíbrio muito bom. Ó, eu vou acelerar aqui nessa subidinha. Essa bike aqui, ela tá com 25 amperes-hora de bateria. A minha tem 27, tem um pouquinho mais. Então, a autonomia é pra ser semelhante. A diferença de peso, de equilíbrio que essa bike tem com a minha, vai compensar na autonomia. Eu vou dar umas puxadas aqui, só que não posso exagerar muito. Eu vou focar aqui mais nas subidas, no caso. Porque aqui é o que mais tem. Ó, ah não, aqui é uma roça em saída. Vou tentar achar mais uma subida aqui pra gente testar. Essa subida aqui, eu vou subir ela de novamente. Só que eu vou pegar ela lá do começo. Ó, eu sempre falo, não sei se tem como saber aqui a inclinação. Mas eu vou pegar lá do começo e vou subir. Esse painel aqui é muito foda. Ele marca tensão, velocidade, odômetro. É bem completinho. Ele só não é muito preciso na velocidade, porque esse motor aqui não tem sensor de velocidade na roda. No motor, no caso, né. No caso, quando você tem o fio do sensor Hall com seis cabos, né, que tem um branco, é porque tem o sensor de velocidade na roda. Esse aqui não tem. No caso, o ideal seria colocar um sensor de velocidade de bike mesmo. Aquele que vai na roda e tal, que você coloca o sensorzinho com bateria. Ó, agora eu vou pegar essa subida aqui desde o começo, acelerando do zero. Ó como que ela vai. Ó, ela desenvolve a velocidade, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Ó, eu tô aqui, segundo o painel, a 40 por hora. A minha sobe essa ladeira aqui, no máximo a 30. É assim, eu tô estimando, né, pelo que eu já vi. Mas, cara, é a sensação de que ela vai subir qualquer ladeira mesmo. Ó, aqui tem uma, outra ladeira. Parece que é mais inclinada que aquela. Vou subir essa aqui. Ó, depois eu vou pedir pro meu irmão me filmar de fora da bike, né, pra vocês verem eu subindo. Raramente eu faço isso, porque eu sempre gravo sozinho. Só que agora eu tô com eles ali pra gravar pra mim. Então, eu acho importante vocês terem essa imagem de fora da bike, né, porque a sensação é diferente. Quando você tá aqui na bike, às vezes a ladeira nem parece tão inclinada. Mas... De fora é diferente. Vamos lá. Ó, essa aqui realmente parece ser mais inclinada que a outra. Que tá marcando 41 por hora. Mas não é 41. Esse velocímetro que tá marcando um pouco a mais. E, cara, é isso. Realmente tem uma diferença da minha. Mas nada muito... Absurdo, sabe? A minha, às vezes, eu sinto que ela vai ficar mais amarrada na subida. Essa aqui é a sensação de que ela é mais leve. Ela realmente é. Eu estimo que essa bike... Ela deve tá com uns 30 quilos. 30. 30 e pouquinho, no máximo. Agora a minha já passou dos 40. A minha deve tá com uns 40, 45. Aí, ó. Mano, top. Tá aí, cara. Tá aí bem parecida com a minha. Só que a minha é um pouquinho mais amarrada na subida. Por causa do peso dela. Mas tá bem parecida. Pra uma bicicleta sem marcha, né? Numa ladeira dessa aqui. Tá ótimo. Cara, essa daqui eu não faço ideia. Mas ele pagou barato, viu? O bicho é doido, mano. Ah, também tem freio, né? Com freio até eu tenho coragem de descer assim. Mano, uma dessa aqui... A relação dela é muito pesada, né? Pra pedalar. É, a relação dela é pesada pra subir, hein? Aqui. Nossa! Que é uma bike pra descer, né? No caso, né? Não pra subir. Nossa senhora! Então a ideia dele aqui é montar um mid-drive nessa bike. Nossa, não dá não. Muito pesada a relação dela. Você é quanto os 10 que a gente faz? Quanto? É, então. É feito pra descer mesmo, não pra subir. Vou colocar 10 ou 12. E aqui é a única, né? É sim. O foda é que se você for colocar o motor de patinete aqui no mid-drive, você vai ter que colocar uma com 2, né? Vai ter que colocar uma com 2. É. Vai ter que mexer aqui. E você vai ter que colocar uma... Uma grande e uma pequena, né? Pra você conseguir bastante redução. Ou então eu não mexo muito aí, né? Na parte da coroa. Uhum. Eu mexo atrás. Aí coloco atrás a maior que tiver. Isso. Pra você conseguir mais torque na subida. Aí eu aumento muito aí na... Uhum. Na coroa. Porque tipo, tem que ser uma relação bem levinha. Pro motor conseguir bastante torque na primeira marcha. Mas é... Vou mostrar aqui o... Eu coloquei a pinça aqui, apertei. Eu vi o espaço que tava dando entre o quadro. Uhum. E aí eu peguei e levei pro... O rapaz lá de usinagem. Pra ele fazer pra mim essa peça. Entendi. Então, mostrar aqui o detalhe do freio. Aqui, ó. Geralmente eu vi o pessoal cortando esse tambor e parafusando o freio direto no motor. Só que aí você fez o seguinte. Você fez uma tampa pra... Pro tambor, né? Sim. Aí você parafusou o disco nessa tampa. Eu dividi em 5 furos. Cara, ficou muito bom. Essa ideia aqui. Você consegue segurar ali a frente? Sim. Só apertar o freio. Tô apertando de trás? Não, da frente. Dividi em 5 furos. Aham. Isso daí provavelmente não vai dar nenhum tipo de folga, nem nada, né? Do jeito que ele tá apertado aí. Ó. Nossa, a roda tá alinhadinha, né? Ficou alinhadinha. Ficou alinhadinha. Caraca. Foda. Não montou, você nem mexeu na pintura, né? Você manteve a originalzinha? Abraçadeira. Uhum. Porque ela é fechada aqui. Sim. E ela não é um material que é maleável. Que você abre, coloca e depois fecha. Uhum. Então eu tive que cortar aqui, ó. Aí eu tive que prender de um lado, prender do outro. E aí eu fiz essa pecinha de inox aqui, com os quatro parafusinhos pra juntar e fechar ela. Entendi. A mesma coisa eu fiz aqui na parte de baixo também. Ficou bom pra caramba isso aqui. Aqui eu não precisei, porque aqui é reto, né? Assim. 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 Se inscreva no canal.